Em Goiás, os eleitores ficaram satisfeitos com o resultado final da eleição. E o esperado foi o que aconteceu mesmo. Agora vamos ver para o segundo turno o que acontece. Não tem muito esperado, pelo menos em Goiás, sim. Mas alguns estão completamente desligados do resultado. Eu não vi ainda. Não viu? Não. Mesmo? Mesmo. Por que? Não está tão interessado? Não, porque eu estava cuidando da minha mãe, a idosa, e não tive tempo de vai lá. Perdi o título. E não foi atrás? Não. Preocupou com isso, não? Hein? Até hoje não fez solta, e para mim não. Ludmila é cientista política. Ela explica que esse desinteresse político esteve presente nessa eleição. Dada a consolidação, a cristalização desses números, a população ficou meio que... Eu não tenho para onde correr diante disso. Já está dado. Então, eu tenho percebido, por onde tenho andado, que o desinteresse foi um dos grandes atores dessa eleição. Um dos grandes vitoriosos. O desinteresse geral na participação mais propositiva, numa participação mais consciente, na busca por candidatos que oferecessem propostas. Ganharam pessoas com grande aparição na imprensa, ganharam pessoas com grande engajamento em redes sociais e ganharam pessoas que já tinham exercido mandato, que tem uma boa base eleitoral no interior, prefeitos. Então, não saímos tanto do óbvio e esses resultados já apareciam desenhados desde lá atrás. Outro fator que chama a atenção nessa eleição são as pesquisas eleitorais. Algumas que traziam dados estaduais deram certo, outras com dados nacionais nem tanto. As pesquisas, elas cravaram bem em relação ao resultado do ex-presidente Lula. Mas, nós percebemos um movimento de crescimento do presidente Jair Bolsonaro nessa reta final. Houve uma migração, talvez, do eleitor do Ciro para o eleitorado do Bolsonaro, porque os dois focaram muito na crítica ao ex-presidente Lula. Em Goiás, Ronaldo Caiado foi eleito governador no primeiro turno. É a segunda vez que isso acontece. É incomum que um governador ganhe por duas vezes já no primeiro turno. Isso demonstra a sua habilidade sozinha? Pode ser. Mas, também, a gente não pode falar, deixar de falar da fraqueza da oposição em se organizar e fazer frente de uma maneira consistente ao atual governador. Na Assembleia Legislativa, 51% de renovação. O número de mulheres que vão atuar como deputadas estaduais também cresceu. Nós temos um aumento de duas cadeiras para quatro cadeiras na representatividade de mulheres. Isso, quando a gente vai olhar no todo, são 41 cadeiras. Me parece, ainda parece ser muito incipiente, mas nós tivemos um aumento de mulheres, de representatividade das mulheres na Assembleia. Para o segundo turno, a votação em Goiás será apenas para presidente. Resta saber quem os demais candidatos vão apoiar. Agora a gente vai ver muita negociação acontecendo no nível de dirigentes, muitos partidos dialogando e tentando formatar essa base que vai dar sustentação ao próximo presidente da República. E o que a gente espera do eleitor é que os ânimos não sejam tão acirrados quanto a gente esperava que fosse no primeiro turno e não foi. Então a gente espera um segundo turno por parte do eleitor de muita moderação, de muita avaliação. Só que certamente, falando de realidade aqui, as coisas vão ser bem tensionadas, eu tenho certeza disso.